O que é o Revolver Exótico? O Revolver Exótico Como eu consegui Como você vai conseguir Dar starter no Revolver Exótico Assim quando você conclui Todos os projetos Todos os projetos São 4 no total Automaticamente Você vai abrir Um projeto do Revolver Exótico Pronto, eu entrei na missão Quero dropar uma peça do Revolver Exótico Gente, não vai cair na primeira Do primeiro boss Não vai cair no segundo Não vai cair no terceiro A primeira peça para você dar start Na quest do Revolver É o baú final Do ultimo boss O quarto boss Tem 5 chaves Abre o baú final Do ultimo boss da raid Da nova raid Automaticamente você vai pegar Uma peça do Revolver Exótico É ali que eu vou te dar start Para cair em todos os boss Pronto, deu start ali Quando você reiniciar a raid E for começar do começo de novo Mesmo que você já tenha feito Entendeu? Mesmo que você já tenha feito Automaticamente vai cair A primeira peça no primeiro boss A segunda peça no terceiro boss A terceira peça No terceiro boss E a quarta peça Do loot do boss final Fora o que você já pegou Você já concluiu? Pegou a primeira peça? Beleza? Pronto Pegou a primeira peça No baú final Do ultimo boss Beleza gente? Não se esquece Para dar start E pegar As peças do Revolver Exótico A primeira peça só cai No baú final Do ultimo boss Beleza gente? Depois dali por diante Em todos os boss vai cair Beleza gente? Não se esquece desse detalhe Pronto, estou no meio da quest No meio do... Pronto, completei O Revolver Exótico Completei Eu peguei O projeto dele Pronto Cheguei no primeiro boss Não vai cair Cheguei no segundo boss Não vai cair Terceiro boss Não vai cair peça Enquanto você não da start No ultimo boss Que é a primeira peça Você não consegue as outras peças Beleza gente? Não vai conseguir Pronto Cheguei no baú final Do ultimo boss Abri ele Pronto Ali vai cair a primeira peça Automaticamente Todos os boss Vai cair gente Não se preocupe Completou Eu estou repetindo várias vezes Porque tem muita gente Que Hum Hum Assim né? Não está compreendendo direito Como Iniciar Peguei o projeto Não estou conseguindo pegar Em boss Nenhuma peça No baú final Do ultimo boss Que é a do quarto boss Beleza gente? Você consegue a primeira peça Start Primeiro Você pegou a primeira peça Lá no baú final Do ultimo boss Mas Automaticamente Todos os boss Que você refazer Vai dropar as outras peças Para você Beleza gente? Então só um aviso rápido E breve para vocês Então Valeu galera Projeção é nóis Beleza E se Deus quiser gente Qualquer dúvida Só perguntar nos comentários Que eu estou aí na área É nóis E fui gente Valeu Um abraço a todos Tchau 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 Tchau